Primeiro lutamos, depois bebemos! Boa sorte! Noob, noob é um claro, é um chocão! Ah que saudade desse jogo mano, eu to jogando mais RPG! Primeiro ataque significa meu primeiro drink! Ah, tu tem Skyrim! Skyrim é maravilhoso! Morte, sempre dividido! Replicando! Ah, você é simplesmente incrível! Nossa, sério? Ah, eu fico... Toda vez que eu jogo, eu fico meio que... Mata Mateus! Não! A queixa tava com quase... Eu tava... Sabe a barra amarela que fica no Titan? Tipo, uma barra que você pode perder se você morrer! Mano, eu estava quase... Eu tava noventa e oito por cento! Eu morri e fui com a quarenta e dois velho! Que raiva! Eu dei um killstreak maneiro no começo do jogo! Aquele piloto não deve estar muito feliz! Cold Joy é aquela... Essa? Nossa, não gosta dessa arma não! Tá quase conseguindo, seu Titan! Continue lutando! Não, ela é fo... Ela é... Ela é meio que matar rápido aqui... Sei lá, não gosta dela não! Isso, é meio que isso! Ou então o cara tem que tá miado! É isso! O reload dela é demorado! Eu acho... Eu acho que ela é muito... Podia ser melhor no Titanfall 3... Se um dia lançar ela... É isso! Os caras camperando, mano! Meu Deus! Já tá de tanque? Caraca! Vou puxar também! Me cobre aqui! Me cobre aqui! Essa bateria é sua? Ah, não! Pegaram! O maluco pegou! A espada é sua, piloto! Esse mapa é horrível quando os caras sobem você! Eu tenho aqui! Aquele piloto tá apavorado! Tem cara ali! Tem cara ali! Tem cara ali! Tem cara ali! Tem cara nas costas, eu acho! Ahiu? Eles estão perdendo! Vc! Eles estão ganhando! Bom trabalho! Matança vamos embora! Pesou outro inimigo morto! Emerging à Felt dramaturganne! Mortel! Essas caras no... Eles só camperam, velho! Ram ui! Oh? Ah, o cara daqui! Eu acho que o máximo de kill que eu fiz foi 35, 38, nunca cheguei nos 40. Se você defender a explosão, você defende ainda? Caraca, sabe o que eu faço? Eu uso a voltaica. A voltaica não, aquele dash dele. Se tu usar não... É, eu acho que dava pra você usar um dash. Tu tinha um dash ainda? Então... Tu queria me dar uma aula, né? Tudo bem. Tô com o núcleo, pá. Tá. 3 toques na caminha. 2 toques inimigos. 2 inimigos. 3 inimigos. 3 inimigos. Aquele piloto tá apavorado. Tu ensina de boa. Tu ensina de boa, né? Você tá dominando aquele piloto. Vou usar o núcleo, eu tô sem morto já. Aquele piloto. Não, não, relaxa não. 2 é melhor? Relaxa não, tô sem morto. A gente fica organisations também, não. Faca. Que beleza! Vocês vocês não me afinaram. Quero que vocês deixaram преступing? É um time de cuidarão. Oi, mano! Meu Deus. Onde eu somente de fugiramente, a Ikificade né?! Numa junta de aumentos internal, logo! Eina. Vou dar uma roda aí nesse brodo aqui. Tô na raiva. 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 Aquele piloto não deve estar muito feliz. Aguarde lançamento de titãs. Tô na raiva. 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 Foi lindo, cara. Tô na raiva. Tô na raiva. Tô na raiva. Aqui, tá em cima. Matei. Consegui, consegui. Boa, boy. Boa, boy. Vem, boy. Tem um cara em cima de mim. Faltou. Morte, tu. Caraca, mano. Tamo fazendo uma limpa aqui. Tô na raiva. 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 Volta, volta, volta. Ai, tu vai morrer. Nossa, mano. Vem, volta, 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 volta. Aquele piloto tá apavorado. Tá em volta. Caraca, que suruba, brother. Que suruba. Um peidinho. Peguei, peguei. Você tá dominando aquele piloto? Tem um, tem um monarca que eu vou pegar. Ah, aquele aqui. Ah, eu sei que você derrotou. Tem alguém em cima. Todo mundo chama a bateria do carro. Ah, 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 ah. Se eu chutar, tá pronto. Quase, não, não tenho nada. Agora, como é que eu vou pegar a chutar? Ah, tem um caixa de minuto. Boa. Quase, Marca, eu tô chitando. O que? Vai socar? Sério? Tem, tem, tem reaper vindo aí, tem reaper vindo aí. O que vocês estão vencendo? Isso é ótimo, cara. Continuem assim. Oh, é isso é ótimo. O que vocês estão vencendo? Ah, ah, ah. Deve ficar a luta da contra de fuga. Ah, ah. É legal. Não, não. É legal. Hum, hum, hum. Eu! Tá um soldado roubou com um ponto. Ah não! Só um vo, só um vo. Ainda bem que não conta aqui, senão ela vai me sentindo. O cara deu um dash e fez em cima de mim, velho. Tão fugindo pra extração, hein? Nossa! Caraca, eu achei que tu ia morrer, mano. Será que tem gente pra vir? Ah, não, 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 não! Não! Ah, eu amo essa! Você nunca tinha que ver, mano. Ah, eu amo essa! Certo, é isso aí. Ah, eu amo essa! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.